Olá meninas, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou estar ensinando o passo a passo desse lindo lacinho. Postei no grupo, as meninas gostaram e pediram o passo a passo, certo? Para estar fazendo esse lindo lacinho, nós vamos precisar de 6 pedaços. Essa que eu estou usando é a fita de gorgorão, tem 8 centímetros, essa aqui é a número 2, essa fita é a número 2, com 8 centímetros, certo? E 6 pedaços da mesma fita número 2, com 6 centímetros, certo? Vamos precisar também de um bico de pato e mais um pedacinho com 7 centímetros para poder estar cobrindo um bico de pato, ok? Para poder agendar início, eu vou começar logo encapando esse bico de pato, certo? Para vocês verem como é. Vou estar usando a cola quente, está aqui, olha. Está um pouco aqui hoje apertado, mas vai dar certo eu gravar esse vídeo. Está pegando um pouquinho a sombra, a minha sombra, porque está de noite, certo? Mas acredito que vai dar para ver. E aí eu cobri assim, com a cola quente, E aí Pronto, eu vejo que a parte já está encapada. Agora vamos lá para a parte do lacinho, certo? Aqui é a minha linha. A parte do laço é muito fácil, pequeno fica por dentro daquela delgada, dobrou novamente, ficando assim, passa a linha, passa a agulha, perdão, minha agulha saiu aqui, vou dar só uma paradinha para mim poder estar botando a linha na agulha novamente e já volto. Voltei, vamos lá dar continuidade, ficou igual as pontinhas, dobrou. Vamos lá. 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 aqui, daquela puxada, dá um nozinho, cortou o excesso, e aqui já formou o nosso laço, vamos agora tá só fazendo o acabamento, certo? da cola, prega no beco de pato, vai tirando o excesso com esses fiapos, agora vou fazer o acabamento, vou usar um pedacinho de fita para fazer o acabamento, passo aqui um pouco, vou tirar o excesso, dá uma seladazinha, vamos desfiar, ele é lindo, prático e rápido, e esse é o nosso lacinho, certo? espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha, certo? então,